Pessoal, parece que a consulta RAIS, aos poucos, vem sendo liberada. Nesse vídeo eu vou te explicar como que vem sendo a liberação dessa consulta. Parece que não é para todos os trabalhadores que já conseguem consultar, mas já existe relato de trabalhadores falando que já conseguem consultar a situação da RAIS do PIS-PASEP. Essa que é uma condição essencial para você receber o seu PIS ano-base 2022. Fica comigo até o final. A princípio é o primeiro canal no YouTube falando sobre isso, explicando sobre isso, porque já tem trabalhador conseguindo consultar a situação lá da RAIS. Fica comigo até o final, tem muita informação relevante. Oi gente, é quem fala é Rodrigo, sou advogado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje para falar um pouco sobre PIS-PASEP, um dos requisitos para você receber o seu PIS-PASEP é ter as suas informações entregues para o governo. E como que o governo recebe essas informações? Ele recebe através lá do sisteminha da RAIS, que é como se fosse uma comunicação que é feita da empresa para o governo para ele saber as suas informações e verificar se você atende os requisitos para receber o PIS-PASEP. Eu gravei um vídeo na semana passada falando sobre essa consulta, que ainda estava com um problema, que ainda muitos trabalhadores ainda não conseguiam fazer essa consulta, mas parece que nos últimos dias, trabalhadores têm conseguido sim fazer a consulta da RAIS. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que é possível você tentar fazer a consulta, já tem gente conseguindo, eu vou provar isso tudo a vocês, mas deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e já vai deixando para mim nos comentários se você conseguiu consultar, se você não conseguiu consultar, que eu vou te passar todo o passo a passo nesse vídeo. Gente, olha aqui essas duas mensagens de seguidores que vai passar para vocês aí. Olha só, essa primeira seguidora. Pelo celular o CPF não sai, mas pelo computador funciona tranquilo. Minha RAIS foi entregue em abril de 2023. Olha só, essa trabalhadora conseguiu consultar e apareceu para ela que a situação da RAIS foi entregue. Gente, isso não é para todo mundo. Pelo que parece, está sendo liberado aos poucos e não é para todos os trabalhadores, mas vale a pena você já tentar consultar. Olha aqui esse segundo trabalhador. O meu consegui amigo, sou funcionário público. A minha foi entregue em 4 do quadro de 2023 do meu PASEP de 2022. Vem a primeira questão. Será que liberou a consulta apenas para quem é servidor público? Apenas para os funcionários públicos que foi liberada essa consulta? Aparentemente, parece que é isso. Não vou afirmar para você com 100% certeza. Por isso que é tão importante você falar nos comentários. Você que é PIS conseguiu consultar ou você que é PASEP conseguiu consultar? Porque parece que esses trabalhadores que têm conseguido são o PASEP, que é no caso ali o servidor público. A gente não tem certeza ainda. Mas veja só, temos esses primeiros trabalhadores falando que já conseguiram consultar a situação da RAIS. Gente, através desse site aqui, que eu vou deixar no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, tem aqui a consulta trabalhador, exercício 2023, ano base 2022. Então, essa consulta da RAIS é referente ao ano base 2022. Vem aqui. A consulta trabalhadora apresenta os dados da entrega da declaração RAIS ano base 2022, feita através de EDRAIS, que para o ano base foi exclusivo para o grupo 4 do E-Social, órgãos públicos e organizações internacionais, havendo divergência nas informações e entre em contato com o seu empregador. Então, qualquer problema que você tiver na RAIS, você pode conversar com a sua empresa para ela regularizar para você alguma informação equivocada, alguma coisa errada que foi entregue na RAIS. Aqui você vai colocar o seu CPF e vai colocar aqui que não sou humano e vai clicar aqui em avançar. Eu vou mostrar para vocês duas consultas, um de um servidor público e um de um trabalhador CLT. Vocês vão verificar que o servidor público deu certo. Já o CLT a gente teve problema. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só o que apareceu aqui. Não existe informação para este código CPF. Diz para mim nos comentários se para você apareceu desse jeito aqui. Se apareceu desse jeito, por hora, aguarda porque parece que o problema é no sistema. Muitos trabalhadores, a grande maioria, está dando essa mensagem aqui. Calma, fica tranquilo. Vamos ver se nos próximos dias, nas próximas semanas, vai regularizar a situação para você e você vai poder consultar se a sua empresa entregou as suas informações para o governo. Esse daqui, gente, é uma consulta de um trabalhador de um CPF do PIS. Agora vamos ver como é que está a situação de um CPF aqui que é servidor público, que é o caso do PASEP. Já nesse caso aqui, gente, vocês podem ver aqui que nesse caso aqui trata-se de um servidor público e já aparece aqui, ó, situação entregue e a data da entrega. Vem aqui explicando 5 do 4 de 2023. Um detalhe é que esse caso aqui também é um servidor público. Então, aparentemente, pelo que parece, a consulta RAIS vem sendo liberada principalmente para trabalhadores que são servidores públicos que têm lá o recebimento do PASEP. E o PIS, Rodrigo? Pelo que parece, o sistema permanece lá com esse probleminha e não está liberando para a consulta do PIS. Gente, um detalhe. Na hora que você for consultar, tente consultar pelo computador. Por quê, Rodrigo? Pelo celular parece que está dando problema na consulta. Então, tente consultar pelo computador. Pelo celular, aparentemente, parece que dá um errinho lá e o trabalhador não consegue inserir os caracteres, não consegue digitar o CPF. Mas, pelo que parece, vem aos poucos liberando principalmente a consulta para o servidor público. Gente, por hora é isso. Quero te manter informado sobre tudo do PIS PASEP. Deixe nos comentários se você já conseguiu consultar. Se não conseguiu, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. E dúvidas, questões, deixe nos comentários. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.